É hora de Vitória Cândido aqui no programa e hoje, gente, eu fiz a Vitória vir até aqui porque tem promoção na Vitória Cândido e ela tinha que me mostrar pessoalmente, né, Vicky? Sim, Carmen, trouxe várias peças lindas aqui com 30% off, todo site com 30% off. Tu começa ou eu começo? Pode começar. Então vamos lá. Isso aqui, vocês não têm noção o que veste e é uma peça que super vale a pena porque é temporal, não é? A gente usa sempre. E um pretinho básico, né, a gente tem que ter no guarda-roupa. É obrigatório, quase que obrigatório. O que eu acho bacana é que as peças da Vicky a gente consegue fazer composições entre elas. Claro, elas se combinam. Vicky, esse vestido? Esse vestido é lindo, ele é todo em veludo molhado e ele tem os corações pratas bordados e tecido, é lindo, com a manguinha bem bufante. Isso aqui, com uma sandália prata, uma clutch bacana, pode ir até... Com certeza, pra qualquer evento. E com um telizinho ou com cultura, igual eu tô usando. Ele vai direto também, tu consegue deixar ele mais... Mais dia a dia, né? Mais dia a dia. E eu acho que isso que é bacana, principalmente agora, é a versatilidade das roupas. Porque a gente compra dedez pensando, ai, no que que eu vou investir pra não usar e não sair, né? Sim, que daí não vale a pena, né? Ai, olha que lindo, Vicky. Tá lindo. Esse aqui é uma peça que dá pra usar muito no verão. Muito, velho. Então vale muito a pena investir agora no inverno e já esperar que o verão já tá quase aqui. Tá, e além dessa estampa, tem o print animal. Tem animal print, daí tem o animal print marrom, tem o animal print amarelo e tem também uma estampa inspirada na versatilidade, que é vermelha com azul, que é linda, aham. Vamos lá, o que que temos nós aqui? Essa é uma luzinha de suede. Super confortável, extremamente charmosa, olha a manga dela. E ela tem esse detalhe de trança no degote, né? E essa aqui tem cinco cores, lá no nosso site. É uma basiquinha com detalhes mais diferentes. E essa aqui por si só, não é? Pra gente fazer um home office, falar numa live ou fazer uma videoconferência, ela E é o conforto, né? Com certeza. Das peças de suede. Essa peça aqui eu vi no Insta e eu achei uma graça. É linda, tinha uma outra calça. Aliás, tudo que a Vicky veste, a gente tem vontade de pegar essa agulha e tudo fica lindo nela. Mas não, só em mim. Olha que lindo, gente. Ele veste muito bem esse conjunto, na verdade, em vários clientes. E o teu confio é super chiquezinho, né, Vicky? É, porque veio agora esse período, né, que a gente tá ficando mais em casa, a gente quis trazer um pouco mais de conforto, mas sem deixar a identidade do lado. Isso aqui bota com salto, bota com tênis, bota com tudo, né? É muito, muito, muito versátil. Ó, aqui. Mais um conjunto confio. Esse aqui é igual o meu, só que o meu é preto. Ele vem o blusãozinho com a gola esporte, mais a calça. E eu adoro a altura dessa blusa, porque ela fica na altura certa. Exatamente, pra mostrar o detalhe do colo da calça. Agora vem um conjunto que eu amei também, que é essa blusa aqui, que eu achei que era. Esse é o último. Gente, olhem que lindo. Tudo isso com desconto, quanto de desconto? 30%. 30%. Olha que lindo. Consegue usar separadas peças e usa como um vestido, fica bem parecendo um vestido. Pode jogar com o blazer preto, pode jogar com o parcar, onde é que tá o nosso pacate. Aqui. Com o parcar também fica lindo. Com o off-light também fica lindo. Vocês vão conversando entre si, né, Vicky? Essa daqui, eu amo. Trouxe as peças de Sueli, da mesma linha que a gente tá usando. Tá. O parcar. Olha que lindo, gente. Essa saia é igual a tua, né? Tem a opção da saia que eu coloquei essa outra cor. Olha que chique isso aqui. E olha o top, que amor. Pode usar como crópede. Mas são todas peças separadas também, né? Todas separadas. E pra aquelas que não gostam tanto de crópede, tem a opção de usar essa cor com a camisa rola, que eu acho que fica bem legal. Ah, fica lindo. Fica lindo mesmo. Combina bastante. Eu adoro essas combinações inusitadas, sabe, Vicky? Surgi do lado disso. Exatamente. Eu gosto também. Esse aqui também é um conjunto super usável. Essa calça aqui, eu já vi vestida na vida. Ela é bem tradicional, veste super bem. Não, e ele é um conjunto, assim, super... Tu bota, tu fica composta com ele. É, porque ele veste bem e o tecido dele é ótimo também, né? Só que é o meu dado. Vamos testadinho. Peraí. Pode me dar esses aqui? Olha aqui o charme desses aqui, ó. Esses aqui, qualquer um deles com papá vai ficar lindo. Os dois, fecha bem o topo. Olha que lindo, gente. Ele é um midi que tu usa tanto de dia quanto de noite, porque o tecido dele é mais brilhoso. E esse macaquinho, Vicky? Esse macaquinho é lindo, cara. Lindo, né? Lindo, é transpassado. Então, ele tem aqui a cinturinha de elástico. E a manga dele. A manga tem a transparência e aí o corpo... Gente, eu tenho um vestido exatamente parecido com ele. Vocês vão me ver, eu falo muito. Que é segredo, por enquanto. Que é segredo, por enquanto. Vamos falar, Vicky, da faixa de idade que tu veste. Na verdade, a marca, ela veste todas as idades, né, Carmen? Sim. Assim como eu, acho que ficaria linda com esse vestido. Uma mulher mais madura como eu. Tu ficaria linda. Não, porque eu não queria ter corfinho. Não, capaz. Tá ótima. Gente, olhem a calça de braderia. Isso aqui é uma paixão. É uma delicadeza, é super feminina. Ela é 100% algodão, então ela é bem fresquinha. Bem confortável. E eu trouxe essas blusinhas de manga bufante, que eu acho que fica linda com essa calça. Fica. Aí, olha que amor. Olha que linda. Olha que linda. Fica lindo o look. Não, quem é que não se apaixonou? Duvido que alguém não tenha se apaixonado. Gui, que pra comprar a Vitória Cândido, tem loja própria em Caxeirinha, não é? Isso. A marca, a loja é da própria marca, então os preços são muito, muito bons. Além disso, estão com 30% de desconto e tem o e-commerce. Exatamente. Tem o nosso site também, que é www.victoriacândido.com.br. Lá vocês conseguem parcelar em até 5 vezes as sombras com esse desconto incrível. Então entrem já, olha, façam suas compras.